Música Peguei plan Turma tem mais É o canal da alegria É o canal do amor É o canal de um cantor maravilhoso Enche o seu coração De alegria E vamos rumo ao Enem Juntos Juntos, de repente você é um Enem O Enem Chega Esse canal é legal Eu te abraço Vamos juntinhos Para tudo Inscreva-se Inscreva-se no canal Porque isso tem feito Cada dia mais o canal explodir Com muito amor e carinho Que nós temos disponibilizado Todo esse conteúdo Aqui no canal Plantão do Matemático Vamos que vamos Cai na tela gostosinho Vem que é malícia moleque Olha só que coisa linda Ele fala assim Uma pessoa Ganhou uma pulseira formada Por pérolas esféricas Na qual faltava uma das pérolas A figura Indica a posição Em que estaria faltando Esta pérola Ela levou A joia A um joalheiro Que verificou Que a medida do diâmetro Dessas pérolas Era de 4 milímetros Em seu estoque As pérolas do mesmo tipo E formato Disponíveis para reposição Tinham diâmetros Iguais a 4,025 4,1 3,970 4,08 3,099 O joalheiro Então colocou Na pulseira A pérola Cujo diâmetro Era o mais próximo Do diâmetro Das pulseiras originais A pérola colocada Na pulseira Pelo joalheiro Tem diâmetro Em milímetro Igual a quanto Volta pra mim Coisa linda De se fazer Né família Vamos observar É só você ver A diferença Ele quer saber O que ele quer saber É a distância Distância Não tem valor negativo Então você faz a diferença Entre os valores E ver Qual o cara Que mais se aproxima Perfeito Você tem a primeira aqui 4,025 Beleza Menos 4 Você tem 4,1 Menos 4 Não precisava nem fazer isso Isso aqui Se chama misericordia 3,970 Menos 4 Faz em módulo Pra ficar bonito E aí 4,08 Menos 4 Excelente E o outro aqui 3,099 Menos 4 Excelente Faz em módulo também Que fica bonitão Então aqui 0,901 Esse maravilhoso Esse outro 0,08 Esse outro maravilhoso 0,03 Esse outro maravilhoso 0,1 E esse outro maravilhoso 0,025 Então É só você observar Com muito amor E clareza Qual o cara Que mais se aproxima O cara que mais se aproxima É justamente quem? O 0,025 De repente você no auge Do problema espiritual Cara, o 0,1 Manicona do plantão É o cara que mais se aproxima É esse lindão aqui Que é o 4,025 Mais uma questãozinha Que você conseguiria fazer Só de olhar Beleza Mas se você tivesse dificuldade Você ia fazer subtrações E ver com clareza Qual seria a resposta O menorzinho É o cara que vence Vai papá gostoso Celertão No canal da alegria No canal do amor Sabe o que é essa mãozinha? É o teu like 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 Inscreva-se no canal do amor É um prazer estar com todos vocês E eu quero receber Suas mensagens No meu Instagram Vai lá no meu Instagram pessoal Professor Sacramento Pra você acompanhar também Todos os alunos Que eu tenho dado pelo Brasil Todo fim de semana Eu tenho estado Literalmente Num estado diferente E vai lá Inscreva-se também Desculpa Inscreva-se não Segue Segue o plantão do Matemática Instagram Lindão Tamo junto Não me abandone Nosso amor Chegou ao fim E eu peguei 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 E eu peguei